Aqui no Colégio Dom Bosco, as crianças do berçário da Educação Infantil têm a oportunidade de brincar, observar, experimentar, questionar, explorar, movimentar-se de formas diferentes, ouvir histórias, pintar, desenhar, ouvir músicas. Essas experiências são fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças. Possibilitamos aos nossos alunos momentos que envolvam interações e brincadeiras, garantindo os direitos de aprendizagem propostos na BNCC. Por meio da agenda digital, nós oferecemos um atendimento individualizado às famílias e os pais recebem também uma foto com um relato do que os alunos realizaram no colégio. Desde pequenos, por meio dos projetos Valores, trabalhamos as habilidades socioemocionais essenciais para o convívio em nossa sociedade. Faça parte você também da família Dom Bosco! E aí Disculpa! A